Fala, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Bem, gente, trouxe uma questãozinha bem legal que cobra em concursos, tá? Aplicações de logaritmo, mas olha só, bem legal essa questão, ó. A soma das raízes da equação log de 3 com o expoente 2x menos 2 mais 7 na base 2 menos 2 é igual a log de 3 com o expoente x menos 1 mais 1 na base 2 é, ele quer a soma das raízes dessa equação, letra A, 3, B, 1 terço, C, 9 e D, 1 nono. E aí, gente, questãozinha bem legal, ó. Gente, antes de resolver essas questões, a gente tem que relembrar algumas propriedades de potência, tá? Que a gente vai substituir algumas coisas aqui. E propriedade de log. Gente, propriedade de potência, ó, aqui, ó. Vamos pegar esse 3 com o expoente x. 3 com o expoente 2x menos 2. Isso aqui, gente, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou trazer pra cá, ó. Eu posso representar isso aqui, ó. Como 3 com o expoente 2x vezes 3 com o expoente menos 2. Aplicações da propriedade de potência de mesma base. Olha lá, que legal, ó. Certo, gente? Então, isso daqui, quando as bases são iguais, repete a base e soma os expoentes, como aqui é negativo, vai ficar 2x menos 2. Que legal, professor. Muito legal. Vamos melhorar isso, né, pra gente substituir isso lá. Fica 3 com o expoente. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar esse x pra dentro do parênteses e vou colocar o 2 pra fora. Vezes... Olha aí, ó. Esse 3 com o expoente menos 2, toda vez que a base, o expoente é o número inteiro negativo, a gente tem que fazer o inverso dele. Então, isso vai ficar o inverso. Vai ficar 1 sobre 3 com o expoente 2 positivo. Mais 3 com o expoente 2 é igual a 9. Então, essa brincadeira aqui toda é igual a isso aqui. Agora, vamos fazer esse daqui, tá? Eu vou circular isso aqui pra não embolar o meio de campo aqui com a outra. Então, vamos circular essa brincadeira aqui. Fica mais organizado, né? Então, agora, vamos fazer o outro. O outro é 3 com o expoente x menos 1. Isso aqui eu posso também representar como 3, né? x vezes 3 com o expoente menos 1. Então, se eu aplicar a potência de mesma base aqui, volta isso, ó. repete a base e soma os expoentes. Só que eu tô somando o número positivo com o número negativo. x menos 1. Mas isso aqui eu posso melhorar ainda, ó. Fica 3 com o expoente x vezes... Isso aqui é o inverso disso, ó. 1 sobre 3. Então, é essas coisas que a gente vai substituir ali na equação. Quando a gente começar a resolver, a gente já vai substituir com isso daqui, ó. Que a gente já sabe. Já facilita o cálculo. E a propriedade de log que a gente vai usar ali é a do quociente, né? Que fala o seguinte, ó. Se eu tenho log de x dividido por y na base a, eu posso representar isso como log de a botar aqui pra baixo. Eu posso representar isso, gente? Se eu tenho log de x dividido por y na base a, eu posso representar isso como log de a log de x na base a menos log de y na base a. Então, a gente vai aplicar tudo isso ali, ó. Naquela... Na solução do probleminha ali. Vamos circular isso aqui. Tá? Tô fazendo passo a passo com vocês pra vocês entenderem o que que eu vou fazer ali. Então, vamos repetir isso daqui substituindo essas brincadeiras ali que eu fiz. Então, vamos lá. Então, log. Então, fica log. Tá? Fica log. De... Aí, eu vou substituir já esse aqui, ó. Esse último aqui, ó. De 3 com o expoente x. Tá? Esse... Opa! Aqui. Esse daqui. Esse de cima, tá? Vai ficar 3 com o expoente x entre parênteses. O 2 lá de fora vezes 1 nono. Né? Aí, somo mais 7. Tá? Somi esse mais 7. Então, isso daqui tudo aqui pra cá eu substituí aqui, gente. Tá bom? Então, vamos menos 2. Isso aqui é igual a log. Agora, eu vou substituir esse passo aqui, ó. 3 com o expoente x né? Vezes 1 terço mais 1, né? Na base 2. Show, gente! Então, o que eu fiz aqui nessa primeira parte foi aplicar algumas propriedades de potência pra substituir né? Isso aqui. Tá? Porque isso faz parte da minha solução. Tá? Foi uma saída que eu descobri pra ela... que eu tive que fazer pra essa solução aí pra essa questão. Então, agora gente, o que a gente vai fazer? Repare que aqui opa, esqueci da base 2 aqui. Vocês vão perceber que aqui tem log na base 2 aqui tem log na base 2 então eu vou jogar esse menos 2 pro lado direito trocando sinal e vou jogar isso tudo daqui pra lá trocando de sinal. Então, a gente vai fazer isso. Então, vai ficar log né? Vai ficar log na base 2 de 3 né? com expoente x né? 2 vezes o nono né? mais 7 esse menos 2 já foi pro outro lado quem veio pra esse lado de cá foi o log na base 2 3x 3 com expoente x vezes vezes 1 terço mais 1 e o 2 pulou né? Show gente! Então, foi isso aí. Repare que agora a gente tem menos aqui no meio separando os dois logs né? Então, eu posso aplicar ó essa propriedade aqui ficou assim eu vou representar assim então, eu vou colocar isso isso sobre isso então, vai ficar log vai ficar log de 3 expoente x o 2 lá de fora vezes o nono mais 7 isso tudo aqui ó dividido tá? dividido aqui na base 2 tá gente? não podemos esquecer da base 2 dividido por 3 com expoente x né? vezes 1 terço tá? vezes 1 terço mais 1 mais 1 isso tudo aqui é igual a 2 fica essa brincadeira aí ó agora gente o que a gente vai fazer aqui pra resolver essa questão é troca de variável tá? eu vou chamar aqui esse 3 aqui tem 3 com expoente x e aqui tem 3 com expoente x eu vou chamar esse 3 com expoente x trazer pro cantinho aqui ó 3 com expoente x eu vou chamar de y tá? então onde tiver 3 com expoente x eu vou substituir por y então vamos lá então vai ficar log tá? aqui né 3 com expoente x vai ficar y vai ficar y ao quadrado né? porque ó 3 com expoente x mas tem o 2 lá de fora então vai ficar y ao quadrado vezes 1 sobre 9 mais 7 dividido aqui tem 3 com expoente x então vai virar y só que é y só aqui ficou ao quadrado porque tem o 2 lá de fora né? então vezes 1 sobre 3 mais 1 na base 2 né? não podemos esquecer aqui na base 2 igual a 2 então gente aqui a gente vai vai aplicar né? a definição de log né? esse 2 aqui vai esse 2 vai virar expoente da minha base vai igualar o meu logaritmão meu logaritmão é toda essa brincadeira aqui gente ó então esse 2 aqui vai dar um peteleco no 2 daqui né? vai virar esse 2 vai virar expoente da minha base então vai ficar 2 expoente 2 que é igual a 4 né? e vai igualar isso aqui então vamos colocar aqui na frente ó vou trazer pra cá ó trazer essa brincadeira toda pra cá ó então isso aqui vai ficar tá? então vou separar isso aqui pra não engolar o meio de campo aqui tá? separando essas informações que eu tô guardando então isso aqui vai ficar é y ao quadrado gente esse y ao quadrado eu posso multiplicar já com esse 9 aqui ó com esse 1 nono ó tá? vai ficar y vezes 1 y ao quadrado vezes 1 y ao quadrado sobre 9 então posso colocar já direto tá? vai ficar y ao quadrado sobre 9 mais 7 certo gente? embaixo a mesma coisa ó embaixo vai ficar a mesma coisa vai ficar y vezes 1 vai ficar y sobre 3 né? não y sobre 3 mais 1 isso tudo aqui vai ficar igual ó esse 2 aqui não virou expoente esse 2 não virou expoente desse? então 2 com expoente ficaria assim gente mas eu vou fazer direto ó ficaria assim mais 2 que expoente 2 não é igual a 4 então pra não perder tempo vou colocar logo 4 tá? então agora a gente vai fazer uma multiplicação aí cruzado ó botar umzinho embaixo uma proporção né? então isso esse 1 vezes isso aqui é a mesma coisa né? vai ficar y ao quadrado sobre 9 mais 7 né? e agora isso tudo aqui sobre isso vai ficar igual a 4 terços 4 terços sobre 3 4 terços 4 y sobre 3 4 vezes 1 mais 4 certo gente? o que que eu fiz aqui? ó multipliquei esse 4 com y sobre 3 ficou 4 y sobre 3 e multipliquei 4 vezes 1 4 gente ficou uma equação aí né? ficou frações com denominadores diferentes gente o MMC é 9 tá? toda vez que tem números que são múltiplos o MMC é o maior deles aqui então se eu fizer o MMC aqui de 9 3 com certeza vai dar 9 então vamos fazer aqui ó botar o 9 embaixo 9 dividido para 9 vai dar 1 1 vezes y ao quadrado y ao quadrado 9 dividido para 1 dá 9 9 vezes 7 63 mais 63 igual agora 9 dividido para 3 3 3 vezes 4y 12y e 9 vezes dividido para 1 9 9 vezes 4 que é y tá? mais 36 gente gente olha como essa continha dá grande então agora gente quando eu faço isso eu posso eliminar isso aqui certo gente e eu já posso gente trazer tudo para o primeiro membro que isso aí vai dar uma cara ele tá com uma carinha de equaçãozinha do primeiro grau tá? que a gente vai separar isso aqui ó então vai ficar y ao quadrado né? esse 12y vai ficar menos 12y esse 63 gente vai subtrair esse 36 vai para o outro lado vai ficar 63 menos 36 né? não é isso? aqui 13 13 tira aqui fica valendo de 13 né? 13 tira 6 dá 7 e aqui fica valendo de de 5 5 vai ficar 27 não é isso? vai ficar 27 então vai ficar mais 27 igual a 0 a gente chegou numa equaçãozinha olha onde a gente chegou gente a gente chegou numa equaçãozinha do primeiro grau na incógnita y né? a gente vai ter que saber gente Bhaskara né? vamos achar delta aqui né? delta delta é igual a b ao quadrado b ao quadrado o meu b gente aqui o meu a é igual a 1 o meu b é igual a menos 12 e o meu c é igual a 27 então ó b ao quadrado vai ficar 12 ao quadrado 144 né? 144 menos 4 vezes 27 4 vezes 27 4 vezes 27 4 vezes 7 28 vai 2 4 vezes 2 8 com 2 10 vai dar 108 aqui bem 144 menos 108 dá 36 então agora a gente vai usar a fórmula completa de Bhaskara né? então vai ficar y é igual a menos b tá? menos b o b igual a 12 vai ficar menos b com menos do 12 vai ficar 12 mais ou menos a raiz quadrada de 36 que é 6 dividido por 2 vezes o valor de A 2 vezes o valor de A que é 1 vai ficar 2 então vai ficar y uma linha e y duas linhas certo? no y uma linha eu vou botar 12 mais 6 dividido para 2 bem 12 mais 6 18 dividido para 2 é igual a 9 beleza já achamos uma raiz vamos achar a segunda raiz vai ficar 12 menos 6 dividido para 12 12 menos 6 né? dá 6 né? 6 dividido para 2 é igual a 3 então achamos as duas raízes mas a gente achou y gente só que ele fala aqui que 3x 3 cospoente x é igual a y então agora a gente vai fazer isso 3 cospoente x é igual ao primeiro y achamos igual a 9 só que 9 é 3 cospoente 2 então eu posso garantir aqui que x é igual a 2 fazendo o outro fazendo o outro aqui tá? 3 cospoente x primeiro usei essa raiz aqui só que para igualar as bases eu botei 3 cospoente 2 tá? isso aqui é uma é é equação exponencial tá gente? igual a 3 igual a 3 agora ó vou botar 1zinho aqui as bases são iguais x é igual a 1 o que que ele pede gente? a soma das raízes então x é igual a 2 x é igual a 1 2 mais 1 isso aqui vai me dar 3 letra A olha que questãozinha bem legal gente ah é uma questão que pega você mesmo no concurso olha o tamanho do quadro olha o que eu gastei no quadro para resolver essa questão então o que que nós usamos aqui? o que que o aluno tem que aprender? propriedade de potência propriedade de log né? saber o macete de de troca de variável quando você trocou uma variável aí cai de repente cai numa equação do primeiro grau ou do segundo grau no caso aqui caiu numa equação do segundo grau usamos basca tem que aprender basca se o aluno souber achar as raízes usando soma e produto também é beleza tá? tanto tudo faz achamos as raízes e substituímos aqui no final aqui show? então foi isso um abraço tchau 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 tchau